Quando chega o domingo Eu ensino o meu pinto Que trote a do sai Rumo às velhas barrancas De histórias tantas Do Rio Uruguai Eu sou fronteiriço Direto e caniço E o perigo me atrai Sou de Uruguaiana Temã e Castelhana Igual a meu pai Se a terra não é minha Se a venda é mesquinho Que se há de fazer Mas o sonho nasceu O rio se desmeu Nele vou descer Pra encontrar quem me espera Morena sincera Que é meu bem querer Meu momento é aí O chão onde nasci Onde vou morrer Tenho verde do campo Nos teus olhos E feitiço uma leva Que é puro veneno No caminhar Uma noite serena Adormece morena Em teus cabelos E o teu corpo bronzeado É um laço atirado A me pealar Tenho verde do campo Nos teus olhos E o feitiço uma leva Que é puro veneno No caminhar Uma noite serena Adormece morena Em teus cabelos E o teu corpo bronzeado É um laço atirado A me pealar Tristeza e alegria São meu dia a dia Já me acostumei Sou de campo e de rio Tenho sol, passa frio Na domingo estarei Barranque e fronteira Ganha brasileira Assim me criei Tocaria nos braços Galopo meus passos E me torno um rei Hoje o meu dia a dia Só tenho alegria Tristezas deixei Encontrei na verdade A outra metade Que tanto busquei Barranque e fronteira Ganha brasileira Feliz estarei Com carinho nos braços Aprendo os abraços E me sinto um rei E o verde do campo Nos teus olhos E o feitiço uma leva Que é puro veneno No caminhar Uma noite serena Adormece morena Em teus cabelos E o teu corpo bronzeado É um laço atirado A me pealar Tem o verde do campo Nos teus olhos E o feitiço uma leva Que é puro veneno No caminhar Uma noite serena Adormece morena Em teus cabelos E o teu corpo bronzeado É um laço atirado A me pealar E o teu corpo bronzeado É um laço atirado A me pealar E o teu corpo bronzeado É um laço atirado A me pealar E o vocal Tchê Edson E o Serranos também é um grupo campeão de venda de discos E sei que tem muitos discos Tu vai me dizer quantos CDs e quantos DVDs Mas antes eu estava conversando E tu me contou uma história Que no meio de três desses de carreira do Serranos Enfim Vocês estão lançando também Um CD com canções populares do Rio Grande do Sul Sucessos Gaúchos Conta pra gente Quantos CDs e quantos DVDs tem o Serranos? 28 CDs e 2 DVDs Fora aquelas montagens que as gravadoras fazem Que é pegar uma foto antiga E tiraram um disco Aliás, uma música de um disco Outra música de outro disco E lançam aí Normalmente isso acontece quando um artista sai daquela gravadora E vai pra outra Aí aquela gravadora que tinha a contratação do artista Faz isso pra ainda aproveitar todo o material que tem Um novo lançamento Que é uma mescla Isso aí é um direito da gravadora E faz Ajuda também a divulgar o conjunto Evidentemente Mas esse projeto que nós temos Foi sempre uma intenção que o Toco e eu tivemos Uma visão assim, comercial De que nós víamos grandes orquestras Grandes artistas interpretarem músicas de sucesso Exemplo mais veemente disso A orquestra Ray Caniff Ray Caniff interpreta músicas de sucesso Volume tal, volume tal Então interpretou Bessa Mimútil Interpretou Aquarela do Brasil Músicas conhecidas Granada E outras traziam outros sucessos E nós entendemos determinado momento E ninguém tinha feito isso ainda Por que não os serranos reunirem alguns sucessos gaúchos Da nossa avaliação Do nosso meio E regravarmos E foi um golaço Nosso primeiro disco de sucesso gaúcho Vendemos mais de 100 mil cópias, né Toco? Estava em 180 mil Estava em 180 mil A gravadora City Muito, muito disso Que beleza E aí no segundo, na segunda edição Nós convidamos ao Sérgio Reis Que veio a Porto Alegre gratuitamente Gravar conosco a Nossa Havaneira E depois convidamos novamente Ele veio participar do nosso segundo DVD Até muita gente perguntou Puxa, mas quanto vocês pagaram Para o Sérgio Reis Para ele vir aqui? Olha, é preciso sempre relatar isso aí O Sérgio Reis é uma pessoa Que ama o Rio Grande do Sul Ama esse povo Adora a nossa tradição Recebeu com maior satisfação O nosso convite No momento em que nós estivemos juntos Num dos canais de televisão em São Paulo Em que ele estava num camarim No outro dia nos levou Para comer uma carne na casa dele E aí formulamos o convite E eles só marquem o dia Que eu estarei lá E realmente Veio as próprias expensas Trouxe a esposa dele E ainda Quando se foi daqui Mandou um buquê de flores Sem mentir nenhuma Desse tamanho aqui Para os serranos Então ele é um cavaleiro É um artista maravilhoso E merece o sucesso E bem empilchado que estava Exatamente Bem empilchado Identificado com a nossa tradição Ele gosta da música gaúcha E agora O novo disco de trabalho É o volume 3 É o volume 3 Músicas dos sucessos gaúchos Está aqui Essas músicas que nós Estamos interpretando aí Músicas de grande relevância E de grande gosto popular Cada uma interpretada Por seus artistas Na sua originalidade Mas tem uma delas Que é Sucesso dos serranos Que é o Bugio Novo Que vamos tocar agora É isso aí Então tá Sucesso dos serranos esse Tá bueno Beleza Então tá Nós vamos A um intervalo Mas antes Como é que é o nome da música? Bugio Novo Bugio Novo Com os serranos Tocamos e cantamos daqui E vocês Dançam aí no rancho Esse é o Galpão Nativo Dos Bugios que cantamos ao povo Surge o Novo Contando lorotas E trazendo na mala de viagem A bagagem de mil anedotas Os que veio de um pago distante Onde o diabo perdeu suas botas Dos Bugios que cantamos ao povo Surge o Novo Contando lorotas No lugar onde posa o Bugio Nobisome se manda a lacria Paga a lume e apaga o candido E o sol chega mais tarde no dia O Bugio é medonho e tinhoso Mentiroso, malandro e sapeca Orelhudo, caolho e careca Orelhudo, caolho e careca É Pitoc e dorravo, caçoa Bicho à toa, levado da breca O Bugio é medonho e tinhoso Mentiroso, malandro e sapeca No lugar onde posa o Bugio Nobisome se manda a lacria Paga a lume e apaga o pendido E o sol chega mais tarde no dia O Bugio quando vai no churrasco Faz fiasco e anda alvoroso Sapateia e vira o prato E de quatro ele ronca bem grosso Se empuxa, se estica e se volta Aí não solta seu peito do osso O Bugio quando vai no churrasco Faz fiasco e anda alvoroso No lugar onde posa o Bugio Nobisome se manda a lacria Paga a lume e apaga o pendido E o sol chega mais tarde no dia Olha, Edson Diga, parceiro O Gilberto ainda chega em casa De madrugada, senhor Tapado de saudade Ainda? Ainda Vou pedir, se o gaiteiro Se os gaiteiros vão levar malo Vou pedir pro homem da viola Dar uma floreadinha Senão vão dizer que o homem esqueceu De tocar tudo aquilo que sabia Tô gostando Vai em frente, gurizinho O Bugio quando dança baileco É tareco que faz confusão A de mão numa guampa de canha Sem a sangue se para gritão É borracho daquele sem rumo Mas cafuma e cospe no chão O Bugio quando dança baileco É tareco que faz confusão No lugar onde imposa o bugio No bisome se manda lacria Vaga a lume e apaga o candido E o sol chega mais tarde no dia Vaga a lume e apaga o candido Vaga a lume e apaga o candido